Valdemar Música A forma como o gajo drapa, toma o gajo flag Pra controlar, uh, muito sobre o supercado O seu bandido é cabrudo, é o mesmo que ficar E agora todos me confiam, não sumem, uh Nos vídeos do Drip não sumem, uh Cantas bué no tabateque, na laleta vos comem MAU! Pra me ver é assim só no chão, pra putos e coisas eu sou Eles se perguntam como é que ele é rapper, dá tempo a manter ele já sempre no top Ali está, ali cá te duro Isso é mais que esse rap, isso é duro no drill Novo combustível, aumentem o estilo Sempre confio pro maica, levanta e trabalha Por isso falando, dança nunca acaba Ali dena lá no school, assim nem NLS, só pra vos dar memo na cara Exagerei no Drip, até toda ilusão Sempre aqui a cima, os cara apanharam-lhe que é só com o meu chão Aqui tá tudo tio, nada de confusão Bibi ficou maluca, vou lá bater, me mantém no chão Tá lá, tá lá, esse andamento me muda lá Tá lá, tá lá, esse momento me muda lá Tá lá, tá lá, esse andamento me muda lá Tá lá, tá lá Tá lá, tá lá, tá lá, esse andamento me muda Maria, 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 miúda, pequena, endia Só anda em carro, detinho, receito também porque guia Só que já subi num bombima, vou sapatos da Carolina Já não vivi mais com a mãe dela, vivi no que lava a panela Já não breca mais na tua mãe, já não breca mais no teu pai Já não breca mais na tua mãe, já não breca mais no teu pai Lira, quem tentou aqui se totolou Justificaram a fama dizendo se ela tá batendo, se magoelou mais Sou bué crack, toué da capote, não procura muito só a fonte Mais completa que o próprio pacote, não saio de plano mesmo como a cote Represento quem veio de baixo, sou mulher, não me faço demais Eu não bato na rocha, eu parto abaixo, coloco teu nome e assino embaixo Tô à preocupação das antigas e a inspiração de todas novas Tô à espera da thread contigo pra mostrar no povo quem ganha na prova Tá lá, tá lá, esse andamento me muda lá Tá lá, tá lá, esse momento me muda lá Tá lá, tá lá, esse andamento me muda lá Tá lá, pra lá Só them com sigue pra mãe que eu te falta Mari, 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 Mari Marimari Vem maripeta, vou Vai maripeta, vou Vem maripeta, Mari, Mari Marimari Vem maripeta, vou Vai maripeta, vou Vem maripeta, hoe Valdimar Música Vem mariposta, vó Vai mariposta, vó Vem mariposta, vó Vem mariposta, vó